Vou falar pra você, eu sou um cara que consigo fazer 100 embaixadinhas, de boa, sem me matar, tá ligado? Mas se você falar assim pra mim, ó, beleza, negão, para a bola agora, a gente já viu que você sabe fazer embaixadinha. Toca a bola pra mim. Toca e passa. Só, só toca e passa. Mas às vezes é isso, mano. Porra, eu não tô zoando, mano. É uma coisa que eu sempre fui bom e eu não entendo porque eu sou bom nisso, eu sou tão ruim jogando bola. Eu sou horrível, eu sou o cara que toma a caneta da Alana, velho. Se eu for disputar uma bola com a Alana, que não sabe jogar, é capaz da Alana me dar uma canetinha, velho. Eu sou muito ruim de verdade. Na live. Do tipo que se machuca, sabe aquele cara que se machuca sem ninguém? Eu sou esse cara, mano. Na live, o Luva, na live que tava o Serol, o Racha, os caras, se eu não me engano os caras estavam jogando Free Fire, era Free Fire? Era. Os caras estavam jogando Free Fire, aí se eu não me engano foi o Racha, que falou, ó, vocês viram o Luva de Pedreiro jogando? Puta, mano. O Serol, eu entendo o Serol, porque o Serol é igual eu, velho. Eu sou muito sincero. O Serol falou, nem pensou. Se eu tivesse naquela live... Ele nem falou, ah, mano, o cara não vai ficar magoado. Ah, o cara, pô, o cara é nosso, o cara é nosso. Mano, o Serol, tipo, o Serol falou, puta moleque ruim do cara. Jura? Não mandou um, nem a área. Não joga tão bem quanto eu achava que ele fosse jogar. Pensei que jogava melhor, tá ligado? Puta, aí seria um comentário. Jogou bem, jogou bem, mas assim, tipo, eu esperava mais. Eu esperava mais do Luva. O cara que faz a... Eu esperava mais. Mas não sei, às vezes ele estava num dia ruim. O Serol já não... Puta, moleque. Essa eu quero ver, mano. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Acho não, tá fácil. Vai no YouTube. Essa tá fácil? Vai no YouTube, digita Serol falando do Luva. Puta, mano. Aí o Luva já ligou uma live pra falar do... E o Luva é louco, velho. Ele liga a live e já começa a ser xigal. Ele levou pro coração? Levou pra caralho. Ah, mano. Aí os caras querem apostar 200 mil no X1 agora. Serol falando... 200 de cada, tá? Serol falando do... O vencedor leva 400 e falou que é pra doar o dinheiro ainda. Serol falando do Luva de Pedreiro. Aqui, ó. Vamos nesse aqui que é só um minuto. Tomara que já vá direto ao ponto aqui, ó. Calma aí, calma aí. Aí, vamos ver, vamos ver. Quem é esse carinha aqui, mano? Eu já vi a cara dele. Esse é o Nobru, Zé. Ah, o Nobru, né? Que já vai ficar falando Nobru. Então, eu já vi a cara dele, mas... Diz ele que veio da quebrada. Ele é apresentador também, não é? Eu já vi ele apresentando alguma coisa. Mano, acho que ele é o Bruno. Ele falou que veio da quebrada, Pedro. Nobru? É. Eu não duvido, não. Ele é aquele outro lá do Valoran, lá, mano. Não, o Teteu. O Teteu. Ah, o Teteu ali. Não, o Teteu é a cara, mano. É a cara do Teteu. O Teteu não daria pra imitar aqui, velho. Puta, não, 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 não. Puta, não, não, não. Vamos ver, ó. Não, o Teteu, não, não. Eu conhecia. Ele fez até uma pavora em tudo, né? É sacanagem. Foi da sacanagem, fiz uma pavora. Uma pavorinha. Campeonato, hein, chat. Você quer campeonato agora. Ô, Serol, os caras já mandou aqui. Tu anotou o do Boca em mim, tá ligado, Serol? Eu não morri nessa partida, não. Essa partida eu comecei em 75. Ela apagou e colocou 100 em mim, tá ligado? É 25 no caso que eu ganhei essa e 10 pra 25. Sua batalha, seu estilo. Vai pular na onde? Não, vocês que mandem. Vamos pular em supositório? Viado, aí. O jogo merda da porra, né, mano? Só pulou, filho. Vai puxar pra onde? Mil? Cara, porque esse som tá tão baixo. Vai ter muita gente, filho. O cara tá ouvindo, eu sei disso. Caralho, que pica, mané. Vamos cair igual randola no mapa. Relaxa, mano. Tem ninguém aqui. Gostou, mano? Tá dando F11 e o bagulho pulou sozinho. Pela boca, mano. Bicho, bicho é ruim. Vai tomar no cu, mano. De novo, de novo. Essa foi foda. Olha, olha, olha. Tava dando F11 e o bagulho pulou sozinho. Pela boca, mano. Rapaz, tu viu o Luva de Pedreiro jogando, será? O F11 e o Bicho é ruim. Vai tomar no cu, mano. Que cara ruim. Desgraçado, Zé. Cara, eu achei que o Luva jogava bem, viu? Ah, eu acho que o Luva jogava bem, viu? Mano, tem estilo de jogo, tá ligado? Não, ali é ruim. Ali é ruim pra cacete. Rapaz, você não preparou? Tem cara aí, tem cara aí. Tem cara aí. Tem cara aí. Aí o Luva respondeu. Vou ver o Lula. Vou ver o Luva. Direitos iguais, pai. Tem que colocar ele. Direitos iguais, direitos iguais. Mas você viu ali na... Mano, resposta... Os cara detonou o Serol. Resposta do Luva de Pedreiro. Não, mas engraçado foi os cara. Quem é o Serol pra falar do... Cara, quem é o Serol? O Luva chegou agora. O Serol tá mal cota, cara. Como assim que é o Serol, cara? Cadê, cadê, cadê? Caralho, o Raluca de novo. Os cara também é foda. Os cara não aguenta, velho. Os cara tá farmando a Raluca até umas horas, mano. Todo dia sai... Por isso que eu tô do lado da Raluca. Por isso que eu tô do lado da Raluca. Luva de Pedreiro, Serol. O que, ó. Vamos ver se a gente acha. O cara vive de Raluca, mano. Puta, 12 minutos essa porra desse vídeo, mano. O cara vai fazer. Quero só a resposta do Luva, mano. Vai em shorts, pai. Hum? Aqui, aqui. Aqui. Só porque tem uma graninha de merda. Grana, tem dinheiro. Fica desmerecendo nós, é, pai? Dá com o pau, não. Entenda toda essa tre... Dá hora, irmão. Eu quero saber por isso. Eu quero só saber a treta. Desculpa aí. Obrigado. Vamos ver aqui. Ó, depois se inscreve no canal do João Paulo aí. João Paulo Grandão, ó. Luva, pistola com toda a situação. Queto, queto, pra tirar a onda de nós. Marca, marca esse otário aí. Só porque tu tem uma graninha de merda. Grana, tem dinheiro. Fica desmerecendo nós, é, pai? Ficou ofendido. O Luva já tem... O Luva já tem... O Luva já tem dinheiro, caralho. Já foi a fase. Pediu! Ah, então quer dizer agora que só pode chamar o Luva de pedreiro de bom. Joga bola. Joga muito bem. Não pode ser ao contrário dele que... Ô, irmão, deixa a... Eu sou ruim de bola, eu sou ruim. Bora nós dois. Um, um, pronto, um. Ainda eu dou dois gols a tudo. Dois gols do... E eu aposto que você quiser. Bora? Eu sou ruim. Eu dou dois gols a tudo. E sim, o Serão aceitou o desafio. E ainda aumentou o valor da aposta. Para 200 mil. Além disso... Ô, o Serão apostou 200, velho. 200 mil? Ele já estava zoando. Não, o Serão apostou 200. Ele botou 200 pau? Ele falou... O vencedor vai pegar os 400 e vai doar o dinheiro. Aí sim, hein? Ele falou... Vai doar o dinheiro para uma instituição, vai fazer o que for. Por isso, ele sugeriu que a soma dos dois seja doada para alguma causa boa. E ainda reforçou que o Irã, de fato, é mesmo ruim. Fala, meu mano, luva de pedreiro, mano. Se liga, cara. Está me chamando para o X1 aí que você não gostou, que eu falei que você é ruim no futebol, mano. Eu não corro, tá ligado? Eu aceito o desafio aí. Se tu quiser, a gente dobra para 200 mil de cada um, como você pediu 100. Eu te proponho 200 mil de cada um. A gente casa antes. E o vencedor ia ficar bonito se a gente doasse a premiação ainda, tá ligado? A gente juntar 400 mil reais aí para fazer alguma coisa boa. Então, se tu quiser, a gente marca aí e a gente faz essa resenha. Já é? Mas você é ruim mesmo, cara. Você, porra, me pediu... Mano, meu Deus do céu, luva. E ele não mentiu. Luva só joga bem mesmo com bola parada, batendo falta e etc. Na legenda postada pelo próprio luva, diz o seguinte. Sou obrigado a ouvir isso. A única coisa que esse cara tem para assistir sou eu jogando. Porque esse time... Não foi o luva que escreveu isso aqui. É, eu sei. Não foi o luva. É, porque você viu pela dicção dele... Isso é igual quando a Cleide responde um e-mail em meu nome. Eu falo assim, mano, eu duvido que a pessoa que está lendo isso daqui, ela acredita que sou eu. Tá ligado? A não ser que seja de empresa, essas coisas. A pessoa bota o papel. Agora a pessoa que me conhece, ela não acredita. O luva chegou no assessor dele e falou, mano, dá uma resposta na cara dele. É, dá uma resposta na cara dele. É para isso que eu te pago. Eu sou obrigado a ouvir isso. A única coisa que esse cara tem para assistir sou eu jogando. Porque... Os luvas jamais escreveriam um PQ. Eles escreveriam é por quê? Tá ligado? Por quê? Por quê? Porque esse time, Nanico, dele não ganha nem joga nada. Você acha que o luva usaria três pontinhos? Não, mas o pior... Minanico dele não ganha nem joga... Não, deixa o mano estar lendo. Joga nada. Quando a página do Instagram postar um vídeo teu fazendo um gol, eu mudo meu nome para Serau. KKK. Desgraçado é seu time. Aí, o Serau respondeu logo em seguida. Pronto, agora eu tenho que babar o ovo seu e falar que joga pra caramba, porque você é o luva de pedreiro. KKK. O luva de paçoqueiro ainda postou uns frentes de conversa do Serau falando... Aí eu tô na dúvida se foi de propósito. Ou se ele falou rápido e nem se tocou. É igual você falando antagonista, né? É, ou antagoniza. ...com ele. Não adianta ir correndo apagar a conversa não, irmão. Tu me baba e não é de hoje. KKK. Eu não duvido nada que quem tenha inscrito tudo isso tenha sido o Playhard pra farpar o Serau. Vai saber, né? Eu entendi, é, Felipe. O luva faz o L, mas dá loud. As referências é louca, né, mano? Ó, pegamos o vídeo aqui do João Paulo Grandão, tá ligado? Não tem cara de ser muito grande não, mas tá valendo. Então, ó, quando é assim, ó, se inscreve no canal do Mano, né, mano? Que é assim que tem que ser, ó. Todo mundo se ajuda no barulho. Às vezes é outra coisa, é o Grandão, né? É, é, pode ser, né? É quem manda que é Grandão, às vezes é pequenininho. Na boa, na boa, eu acho que o Nobru ficou... O Nobru não, o Serau ficou com medo. O Serau? Porque ele dobrou a aposta só pro outro... Ô, mano, na moral, o cara falou zoando. Você acha mesmo que o Luva falou assim, ó, eu aposto 100 mil, não sei o quê? Ele deve ter só jogado um valor alto. Mas 200 mil pro Serau é dinheiro de pinhos, tá ligado? É, também tem isso também. O Serau anda de Lamborghini em São Paulo, velho. Pô, Lamborghini é caro nos Estados Unidos, imagina aqui no Brasil. Eu acho que o Serau dobrou pro Luva desistir. E ainda falou assim, ó, não vai ficar com dinheiro. Vai ficar... Nós vamos doar, ou seja... Que eu acho que dói menos... Ou seja, já vai ter que sair 200 mil. Você já perdeu 200 mil. No coração dói menos, eu acho, né? Porque doação é quando eu tô com um bom coração. E digo assim, ó, vou fazer uma doação. Agora, quando alguém quer apostar comigo e eu já vou sair da aposta sem grana, não é doação. Mano, se eu sou ele, se eu sou o Luva, eu falo, mano, eu vou doar os meus 200 e os outros 200. Eu vou gastar bebida e vou jogar tudo na nossa casa, assim, ó. Champanhe. É isso aí. Vou dar uma festona com a sua cara, assim, escrito, perdeu. Não, porque aí de qualquer forma ele perde. Vou fazer um churrasco. Não, ele ia falar, vou fazer um churrasco na cidade, tirar deles e vou gastar 200k na favela. Eu ia fazer um... Eu teria na mesma doação, a... É, mas seria mais da hora do que você falar, dá pra aquela fundação lá. Ah, não sei não, mano. Ah, eu faria logo um churrasco de 200k. Eu acho que doação tem que ser quando você quer doar, né? É, não, mano. Quando você tá sendo obrigado a doar, eu não sei o que eu não. Porque aí você já sai com 200 mil perdido. Isso, mano. Tá ligado? Você já sai com 200 mil perdido. Mano, eu ia parar a favela com um mega churrasco, velho. Não, se ele falasse assim, ó, eu aposto e o que eu ganhar, eu dou, é uma coisa. Agora, vamos fazer uma aposta e o montante total significa que eu já tô entrando com 200 pau perdido. É. Tá ligado? Porque se eu não queria doar... Por isso que eu falei. Se eu não tava na picadilha de doar, é perdido. Agora, se eu tô doando, não é perdido. Eu pego os seus 200, porque eu ganhei. Porque a aposta é quem ganha o dinheiro do outro. É isso aí. Eu ganhei seus 200 e os outros 200... Não, eu pego meu 200 de volta e os seus 200 eu vou fazer um churrasco na favela. Mas eu acho que ele casou 200 pro Luva desistir. Porque, mano, pro Serol, 200 conto pesa. Não pesa. Agora, pro Luva, tá ligado? Pro Luva vai doer 200 conto. É, 200 conto. 200 conto. Não, tipo assim, ele tem... Não é 400, é 200. Ele tem dinheiro pra porra, tá ligado? Não, mas mesmo assim, mano. O Luva é milionário. Mas ele ainda não tá na picadilha de sair... O Luva é milionário. Mas não tá na picadilha de sair... Ele não, óbvio. Pela Laude, pelo bagulho da Beth. Mano, você vê o tanto de cara que divulga o bagulho dele. É só uns caras grandes, mano. Por que ele foi gravar na Casa Sem Laje? Aonde? A Casa Sem Laje, onde ele gravou. O quê? Ele gravou, chamando o Serol, na Casa Sem Laje. Só na telha. Não tem laje, não tem teto. Só tem telha. Acho que ele... Acho que ele podia estar naquele... Porque ele ainda gravou naquele... Ou ele tava na churrascarina... Na churras... Na área de churrasco. Não, pai. O bichão tem dinheiro mesmo, mano. O bichão conta dinheiro, mano. A gente acha que não, mas ele conta dinheiro mesmo. E 200 conto pra ele, não ia ser muita coisa, não, mano. Sei lá, mas... Pensa se os caras 200 contam não é muita coisa. O Neone tá falando no bagulho firmeza aqui, ó. Certeza que é fake. Ah, também acho. Ah, não sei não, mano. Não, a treta... Pode ter na... Não, acho que é a... A aposta pode ser. É, mas o... Mas a treta começou mesmo porque o Luba... Acho que ela começou de boa, né? Porque o Luba leva os bagulhos pro coração, eu já percebi, né? De hoje, mano. Não é de hoje. Ele já responde um monte de gente que, às vezes, nem precisa, mano. E o Seró não falou na maldade? E o Seró... Não, não falou assim, ó. Vou falar um bagulho pra fuder. O Casemiro falou que o Seró tá errado. Hã? Por quê? Porque ele falou que... Ô, pô, você não pode falar que alguém... Ah, o Casemiro é um fudiburro, tá? O Casemiro também... O Casemiro não consegue ver o próprio pau de tão gordo que ele tá, velho. Ele mija na fé, caralho. Mas pode falar alguma coisa. É nessas horas que eu dou graças a Deus pra gente não ser tão famoso, velho. Que a gente já tá no chockei direto, mano. Caralho, influenciador... Influenciador, bolsonarista... É, porque agora o Seró não é negro, né? Não ia ter o negro, ia ter o bolsonarista. Influenciador, bolsonarista, faz gordofobia com o Casemiro. Não, e sempre ia sair eu e o Jamal, tá ligado? Que não é culpado aí, né? A gente ia sair assim, ó. É assim, ó, tá ligado? Aí os carinha... Filhos tentam disfarçar. Filhos que têm noção tentam disfarçar, mas não conseguem. Mano, eu acho que saiu do Seró. Assim, mano, você tava jogando, é live, você faz... Mano, quando é live, não é... Não, mas se eu fosse famoso e estivesse junto com os caras jogando, eu teria a mesma reação do Seró. Depois eu falaria... Depois eu mandaria pro Luva, mano. Eu mandaria, eu falaria, ô Luva, vai ficar chapando nessa daí, mano? Lógico, mano. Caralho, não mamam ninguém aqui não, mano. É lógico. Cara, fala que eu jogo mal no Free Fire, no sei lá o quê, como que é o nicho. Já era, agora... Já era. Levou pro coração, aí levou pro coração. Aí não pode mais zoar. E pra mim o X1 tem que ser golzinho, viu? X1... Não, o X1 é o... X1 é o... X1 é o famoso do X1, não, não. Golzinho igual o de Vila. Golzinho, cara. Golzinho de Vila, cara. É um chinelo de cada lado. Porra, essa golzinho é... Um chinelo de cada lado, mano. Cinco passos. Sei que... Cinco passos e um chinelo... Mano, dois chinelos... Um havaianas... Duas havaianas aqui, duas havaianas ali. Camisa e volta sem camisa. É, mano. O bagulho é uma... X1 é isso, mano. Um contra um, igual os caras fazem, velho. O campo reduzido, um goleiro de cada lado e um contra um mesmo. Ah, não pode. Porque aí você depende do goleiro, mano. Aí eu não acho legal. Não, se você não deixar o cara passar, você não vai depender tanto do goleiro. Mas o X1 deles, então, é 2-2, não é X1? Não, é um contra um. Um contra o outro. Mas se tem goleiro, não é X1, cara. É, mas se você... Eu tenho que dibrar o senhor. Ah, não sei. Não é ele no gol. Vai ter um goleiro. Então, é isso que eu tô falando. Você vai ter que dibrar... O Luva vai ter que dibrar o Serol e vice-versa. E aí, depois, o cara ainda tem que enfrentar o goleiro? É lógico que isso aqui é o quê? O gol vazio, cara. Não, lógico que não. X1 é isso aí, gozinho. Saber jogar é você fazer o gol no goleiro. O bagulho é o seguinte. É cinco passos aqui, ó. Cinco pés, ó. Pá, pá, pá. O X1 é lavaiana aqui. Se você quer provar que você joga a bola... E alinhadinho com o outro. E alinhadinho. Pode crer, ó. Tem que olhar assim, ó. Vê se os dois estão alinhados. Vai pegar um esquadro. É, mano. É isso, cara. Não, se você sabe jogar a bola, você tem que fazer o gol. E ainda quero goleiro profissional. Chama dois caras do X1 que joga profissional. Porque esses caras jogam valendo de gol. Ainda mais agora que tá com esse bagulho de aposta. E todo mundo tá agora com esse negócio. Aí daqui a pouco faz a aposta. Puta, aí vem no Bru. Eu caso sem no fulano. Ah, quantas defesas o goleiro vai fazer? Quantos gols vai ser? Aí tá vendo? Por isso que não dá. Por isso que tem que ser o X1, X1 mesmo. Não, o X1 é da hora. O X1 é da hora assim, pai. Ou então... É porque o senhor não assiste o X1, mano. Ou então, gol a gol. Gol a gol eu dou um apoio também. Que varza do caralho. Para de colocar essa varza. A gente quer ver um bagulho profissional, mano. Gol a gol, cara. Não. Gol a gol é assim. Se as putas é pra saber quem sabe jogar bola, não é quem sabe agarrar o okatai. É quem sabe jogar na linha. Gol a gol. Não, você tem que dibrar o cara e fazer o gol. Só pode ir até o meio e dar o chutão. Aí o Luva sai na vantagem. O Luva sai na vantagem. O Luva tem vantagem nesse caso. Pô, vai...